Amigos e amigas, essa vista que você vê agora é da rua São José, aonde nós estamos para mostrar para vocês a história da dona Lourdes, de 79 anos de idade, que está precisando da nossa ajuda. Aqui, no numeral 160 da rua São José, a gente vai contar essa história. Dona Lourdes, há cerca de 15 dias atrás, ela estava aqui, na calçada da casa dela, quando se sentiu mal, caiu e acabou fraturando a sua perna. Ela quebrou a perna e daí, por diante, vem sofrendo muito com essa queda que ela teve aqui na sua casa. Ela foi atendida, foi levada de Oroz para Icó, aonde foi atendida pelo médico e foi constatada que ela realmente quebrou a perna. E ela é uma pessoa humilde aqui da rua São José, tem quatro filhos e a gente vai conhecer um pouco aqui ela e contar a história e falar do que você pode ajudar ela a partir de agora nessa nossa reportagem. Vem comigo. Eu estou aqui ao lado da dona Lourdes, essa cidadã do Oroz que está passando por esse problema na sua vida. E a gente tem que sempre estar atento a esses casos que nos chegam e que a gente passa a contar a história. O que foi que aconteceu, dona Lourdes, com a senhora? Foi, me deu uma tontura e eu caí. A senhora estava na calçada? Na calçada, em pé. Quando eu caí, chamei a menina para ela correr e me levantar. Aí correu ela e a outra neta que morava aqui e me levantaram. Aí telefonaram para o Sambu. Quantos filhos a senhora tem? Quatro. Agora, a Leninha que eu conheço é uma amiga de escola. Ela mora lá em Ayuaba. Foi quem entrou em contato com a gente pedindo para que a gente fizesse uma visita aqui e contasse um pouco dessa história da sua mãe. Ela está aqui nessa situação. Ela pediu para que a gente viesse aqui e pedisse a sua ajuda dos amigos do bem, para que possa ajudar aqui a dona Lourdes com o que você puder. Seja com alimentos, seja com a caminha. Vou mostrar agora nessas imagens aqui. Olha só a situação da cama hoje da dona Lourdes. Ela está sustentada com tijolos. E é por isso que a gente faz aqui o apelo que você que está vendo essa reportagem agora. Se você tem uma cama que não está mais usando e que pode doar, a gente pede a você que entre em contato com a nossa reportagem. Que a gente vai até você, pega a cama aí e vem deixar aqui na casa da dona Lourdes. Ela está precisando da sua ajuda nesse momento. Se tiver um colchãozinho também, ajuda muito. Então se você está aí na sua casa vendo essa reportagem e se você pode ajudar com alimentos, a dona Lourdes está aqui sentada nessa cadeira durante o dia inteiro. Só no final do dia que ela vem aqui para essa caminha improvisada aqui pela sua família. E a gente está aqui pedindo a sua ajuda, pedindo a sua colaboração. A dona Lourdes passa o dia inteiro aqui sentada nessa cadeira. Hoje a dona Lourdes está precisando da sua ajuda. E a gente aqui do Portal Oroz faz esse apelo. Se você pode ajudar com qualquer tipo de alimentação para ela. Ela é uma pessoa que já de uma certa idade, 79 anos de idade, precisa de uma alimentação um pouco melhor e especial. Ela também está aqui o dia inteiro sentada nessa cadeira aqui. Ela não tem ventilador. Se você tem um ventilador que não está usando e que possa doar, segundo as suas filhas aqui, vai ajudar demais. Porque aqui você sabe que o calor é muito, mas muito grande mesmo. E outra, nessas imagens que você vai ver agora, a cama dela foi improvisada com tijolos. As suas filhas prontamente conseguiram um colchãozinho. O colchãozinho também foi doado também. Era de alguém. Antigo, né? Cedeu para ela, para ela estar aqui, para ela poder se deitar no horário da noite, já que ela não pode andar. Essas são as filhas delas, as netas dela, que tiram ela daqui dessa cadeira, levam aqui para a cama improvisada. Então, se você tem um colchão, se você tem uma cama que não utiliza mais, nos ajude nessa campanha. E vamos ajudar aqui a dona Lourdes, que está precisando da minha, da sua, da nossa ajuda. Então, eu conto com você, amigos e amigas da Rede do Bem. Você, amigo e amiga, anjo do bem do nosso Portal Orosa. Então, eu conto com vocês. Vai aparecer na tela os números que você pode entrar em contato comigo e nos ajudar a ajudar aqui a dona Lourdes.